Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma caixa de pesca da Flambau, é o modelo 2137B, já vem com alça de transporte, ela vem com 3 bandejas grandes, que permite você colocar objetos grandes aqui, e essas 3 bandejas, 1, 2, 3 bandejas, tem várias divisórias de vários tamanhos, que você pode colocar qualquer coisa na medida que você queira, e você pode ajustar também com essas divisórias soltas aqui, que você pode definir o tamanho, tem a caixa embaixo grande também, como vocês podem ver, e vocês podem colocar objetos grandes. Feita em plástica ABS muito resistente, essa é a caixa de pesca da Flambau, modelo 2137. Está aqui. Muito obrigado pessoal, até a próxima.